Aqui na nossa Pampas Prime, na Casemiro de Abreu, 12, 12, loja 2, nasceu a criança, Carboni, olha aqui, é bonita e é afável, é isso, né? E é afável, e aqui é rec, o CVS, o raro. O raro, por que que é raro? É uma raridade, é um tema especial, tirado artesanalmente. Certo, Carboni, a diferença deste para este? Aqui temos uva do Japão, um espetáculo, um mel mais suave, um mel mais doce, e aqui temos o silvestre, uma variedade de flores. Então, a diferença é, um mono floral, aqui tem 84% de leque do Japão, e aqui, uma diversidade de uva silvestre. Certo, manda para todo o Brasil? Todo o Brasil, pode ligar para cá, pode comprar pelo site. Então, uma novidade, o mel cru, essa é a grande diferença, o mel cru, ele mantém todas as características, seu raro, o paladar, a textura. E ele, no inverno, ele vai cristalizar, porque todo o mel puro, ele cristaliza, e aí que é o selo de qualidade do mel, a cristalização dele. Tá certo. Esse kit encontra aqui na Pampas Prime, e onde mais? Aqui por hora na Pampas Prime, e depois na loja dos canela, gramado, e o principal é de moro. Isso aqui é uma grande dica para o presente de vida dos pais. É um presente, você merece o raro, uma mãe que merece o raro. Aqui nós estamos falando de mel, nós estamos falando de néctar de flores, nós estamos falando de pessoas envolvidas, apicultores, apicultores, os apicultores que cuidam da abelha, que cuidam da abelha, que cuidam do meio ambiente. Então, é um presente que significa a vida, significa muito. O que você estudou nesses dois anos aí, cara? Bárbaro, pense como é que é o ferroado de abelha, até chegar e saber que dá para contar os pólen que tem aqui dentro do mel, para saber qual é a predominância floral de cada um. Quais são as vantagens deste mel em relação ao que nós comemos a vida inteira? Aqui, procedência garantida, por total, mel virgem, mel cru, que não passou por aquecimento, então, se vão comprar hoje, pegar no mercado, um mel com garantia absoluta, e sabendo que vai consumir, e, mais, qual é o teu paladar que nós vamos partir cada vez mais para o monofloral? Por exemplo, aqui o do Japão, daqui a mais vão ter mel branco de cambará, vão ter mel de eucalipto, e cada um tem suas especificações. Um com mais acidez, outro com mais acidez, outro com mais sacarose, menos sacarose, frutose, sacarose. Então, tudo isso aí vai convidar cada um para o seu paladar. Certo. E para parcerias? Parcerias com lojas, com grandes redes de farmácias, e também a nossa parceria principal é com quem produz, e levar para o consumidor a informação correta do que é o produto que ele está consumindo. Ligando para o 3574-0504 tem mais informações. Muita! E no site lá conta quem nós somos, nossos processos, nossos parceiros, quem produz, as pessoas... Site da Pampas Prime? Não, site do Afável. Do Afável mesmo? Do Afável. Então tá. Que Afável é uma marca. Muito bem. É isso aí. Casimiro de Abreu 1212. Tá aqui, ó. Presente prontinho, embaladinho, bonitinho, apreciadíssimo. E Afável. É isso aí, ó. É isso aí, ó. É isso aí, ó. É isso aí, ó. É isso aí, ó.